...do que hora para a Michórdia de Temáticas com o Ricardo Aruz Pereira, uma oferta meu canal, o Ricardo já tem o seu próprio canal e você, quer dizer, tem só o seu próprio canal, não tem a si também, isto dito assim, tem o seu próprio canal e você, não, só tem o seu... enfim, e uma oferta continente, eu conto com o continente. As pessoas não percebem, Pedro? As pessoas? As pessoas, as pessoas, as pessoas não sai tudo. Ora bem, atenção que hoje, meus caros amigos, isto hoje é um testemunho comovente em Michórdia de Temáticas, Rogério Ribeiro, vítima de bullying no local de trabalho, Rogério, bom dia, o Rogério é, digamos, escarnecido pelos seus colegas na empresa, não é? É verdade, é verdade, a toda hora. Agora, eu só gostava de saber a razão desta chacota constante, de que é que eles se estão a rir, é o que eu pergunto, de que é que eles se estarão a rir? Diga. Estão a dizer que eu adorava saber de que é que eles se riem, o que é que em mim está tão engraçado, eu tenho dado voltas e mais voltas à cabeça, não consigo descobrir, porque eu percebo que eles se riem de mim à escondidas. Agora, de quê, de quê? Pois, realmente, do que é que poderá ser, não é? Sei lá, não entendo, eu há dias fiz um teste, inventei que me tinha acontecido uma coisa má, a ver se eles, mesmo assim, se riem à empresa e dizem, epá, tive um problema muito grave com a minha mãe, foi assassinada, pumba, começa uma risada pegada, ainda eu não tinha acabado de dizer, assassinada, porra, estava tudo a fazer pouco. Você está a chorar, hein? Não, não, eu realmente tenho a cara um pouco molhada, mas não são lágrimas. Eu nunca fiz uma coisa assim, pô, isto é o tsunami de perdigoso, a unir a garra da salivação. Diga. Nada, nada, nada. Ah, bom, eu vou lhe contar outro episódio, portanto, há dias, a imprensa proporcionou aos funcionários uma viagem à Suíça. Onde? À Suíça, à Suíça. Ah? À Suíça. E eu começo a ouvir cochichar. Diga. Cochichar, começo a ouvir cochichar. Onde? Na Suíça, eu sempre a reiria cochichar nas minhas costas e eu a confrontei-os com essa situação. Com? Com essa minha sensação, estou a dizer, a sensação de ouvir cochichar na Suíça. Não percebo. A sensação de ouvir cochichar na Suíça, eu tinha a sensação de ouvir cochichar na Suíça. Está a chover lá fora, você está enxercada. Estou, mas não é a chuva. É o estúdio que é úmido, sabem, vocês deviam ver isto, é capaz de ser infiltração. Mas então o Rogério é posto de parte pelos colegas? Estou, mas, atenção, estou na empresa. Isto é que é estranho. Para coisas da vida privada, convidam-me. Convidam-me para a casa deles? Para a casa nunca me convidaram, ainda. Mas convidam-me muito para ir a hortas e jardins. Oh, Rogério, você vira ao meu jardim falar comigo meia hora de manhã e meia hora ao fim do dia. Oh, Rogério, quando é para você pode ir falar comigo à minha horta? Que eu acabei de plantar alfaxes. Mas na empresa, pois, tem gente que não conhecem. Mesmo quando houve aquele incêndio na máquina de café. Chamaram-me para ver, tivemos ali um bocadinho à conversa e o incêndio apagou-se por fim. Diga. Apagou-se por fim. Bichórdia de temática Bichórdia de temática É mesmo uma Bichórdia de temática Trago uma esfergona agora. Não há dúvida nenhuma Cansativo. É, Bichórdia é uma oferta do meu canal. O Ricardo já tem o seu próprio canal e você. E é uma oferta continente. Eu conto com o continente. Tchau. Tchau. Obrigado.